Fala povo de Deus, eu sou o pastor e cantor Alexi Gomes e como alguns de vocês já sabem, acabei de lançar aí a minha nova música, Marcha na Terra. Muitos estão conhecendo essa música como Profeta, né? Então, o importante é que ela está aí já pronta para vocês ouvirem. Eu já quero passar para vocês aqui como que toca essa música, como toca a música Profeta. E essa música, eu tirei ela num tom muito alto, né? Então, ela está em Dó Menor. Então, para você que quer tocar ela, Dó Menor. Vamos lá? Dó Menor e Sol Maior. Dó Menor e Sol Maior. Vamos lá? Profeta, profeta, Deus está mandando eu te falar, entregue agora essa mensagem, senão ele vai te cobrar, profeta. E aí vem, ó, eu faço uma preparaçãozinha aqui no Sol Sustenido Maior. Viu? Preparaçãozinha no Sol Sustenido Maior. E desce. Vai te achar na madrugada, te achar fora do barco, vai te achar lá no porão, vai te achar onde tu fores, te achar até no mundão. Tu é vaso, é escolhido, separado, é profeta. Vai te achar na madrugada, te achar fora do barco, vai te achar lá no porão, vai te achar onde tu fores, te achar até no mundão. Levanta agora e marcha, marcha com o varão. Marcha na terra, marcha na terra, marcha na terra, guerreiro profeta. Marcha na terra, marcha na terra, marcha na terra, o Senhor está falando. Marcha na terra, marcha na terra, marcha na terra. Guerreiro profeta, marcha na terra, marcha na terra, marcha na terra e marcha, marcha na terra, marcha nessa terra. Marcha na terra, 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 na terra, na terra, que o senhor mandou falar E aí a mole, né? A batida é muito fácil Quando você disser pra baixo, você sobe, você dá aquela travadinha, você tira os dedos e deixa só encostado pra abafar o barulho Baixo, cima, baixo, cima, baixo, cima, travou, baixo, cima e você abafa, aperta, solta um pouquinho Pra vir assim, ó Que é pra fazer esse balanço, esse ritmo Vai te achar na madrugada, te achar fora do barco, vai te achar lá do forão Vai te achar onde tu for e se achar dentro do mundão Levanta agora e marcha, marcha com o barão Marcha na terra, marcha na terra, marcha na terra, guerreiro profeta Marcha na terra, mata na terra, marcha na terra, o senhor tá falando Marcha na terra, na terra, na terra, na terra, na terra, na terra, na terra Ou se não, você não precisa abafar sempre, né? Baixo, normalmente, baixo, cima Deixa o som correr Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal Ativa o sininho, coloca pra ver todas as notificações Pra você não perder nenhum dos meus vídeos Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo Se você gostou, o que você achou, tá bom? E qual é a próxima dica que você gostaria que eu desse aqui no meu canal Um forte abraço, Deus abençoe Espalha pra geral que a música nova, marcha na terra, saiu Um abraço, gente, rapaz